E um shopping popular no centro de Prudente foi invadido nesta madrugada. Os bandidos furtaram produtos de várias lojas. Imagens de câmeras de segurança mostram que os principais alvos dos bandidos que estavam encapuzados foram as lojas de equipamentos eletrônicos. Em um dos acessos ao shopping, uma cerca metálica foi rompida e os ladrões podem ter entrado por lá. A polícia científica realizou uma perícia no imóvel. O local tem mais de 200 lojas de roupas e eletrônicos e parte desses boxes é ocupada por comerciantes que atuavam no camelódromo e tiveram que deixar o local devido às obras. Hoje o shopping não abriu ao público. E até o fechamento desta edição, comerciantes e a direção do shopping ainda não tinham contabilizado o total dos prejuízos.